Boa noite, hoje eu vou ler um poema de um amigo meu, que na minha opinião é um dos poetas vivos mais fodas que eu já li, prazer te conhecer, chama-se Cartas e Caixas, jovens bêbados, tristes por um poema perdido, enfim chuva e ali todos putos, devo destruir todos meus meios de comunicação e ficar com minha simples caixa de correio, das revistas nenhum exemplar, bom era imaginado, de todos os assuntos a loucura convém, dos míseros se passaram que eu por muitos pensamentos me contento em calar, por que não Cartas, seria lindo eu ver a sua letra mal feita e o papel enrugado por suas gotas de lágrimas, eu mandaria outra com meu sangue, dos meus gritos em quatro paredes, pois é isso que te atrai? Me tornei um ser de entretenimento e nenhuma carta chega, gritos, 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 seguiria em letras maiúsculas, enfim eu regia a música que toca a canção dos pequenos, escreveria minhas doenças, o ar espesso e gelado, do amor era ridículo, foi um adesivo para tampar buracos, todas incógnitas, eu estranho, tão sem jeito, que a morte seja minha doce amiga, que enfim escrevo de meu amor, da vida mal feita, ela olhou com alegância, mais que copos ao chão, me via jogado, lindo correio de parisado por algo burro, me disse silêncios e lamentações, eu não me conheço, foi bem que eu tinha visto, sei bem o que carrega no peito, infelizmente minhas vozes foram para surdos, por fim minhas ideias jogadas, junto com a carta acompanharia uma caixa, nela meu coração, pediria para me diga, depois me responda se você cabe lá dentro, mandaria meu calor, pediria para sentir, depois me responda se te aquece, mandaria os olhos, pediria para observar, depois me responda se ele brilhou, mandaria minha boca, pediria para dar um beijo, depois me responda se ficou ofegante, por fim mandaria meus restos, pediria para você dormir com eles, depois me responda quem você quer, é realmente eu? Obrigada. Obrigada.